Sim, senhor de Megatron! Ah, assim é melhor. Sabe, hotshot, se quiser pisar fundo numa estrada assim, manda ver. Eu topo. Ei! O que é isso? São os Decepticons. Eles nos acharam. Transformar! Aqui somos um alvo fácil. Alexis, você disse pra não demonstrar medo. Não posso evitar. Hora de manobras evasivas. Estão com um problema, Alerta Vermelho. Estou indo o mais rápido que posso. Corre! Os Decepticons estão tentando o velho truque dividir e conquistar de novo. Essa não. High Wire, Shoreshock, Grinder, vamos lá! Hotshot e Alerta Vermelho precisam de ajuda. Eu vou ao local do novo Minicon antes que o Megatron chegue lá. Os Mísseis estão se aproximando, Hotshot. Acha que eu não sei disso? Tá bom, chega de direção defensiva. Você tem a minha permissão pra pisar fundo agora. Eu já tô pisando fundo. Agora eu pego eles. Dá pra se livrar deles, Hotshot. Tô fazendo o máximo que eu posso. O que está havendo, Alexis? Estamos sendo atacados. Está tudo bem quente. Os Decepticons devem querer muito aquele Minicon. E não vão parar até conseguirem o que querem. Optimus. Na escuta. Eu preciso de reforço. Estamos sob fogo pesado. Aguentem firme. Resistam até podermos unir forças. Sim, senhor. O que mais? A cavalaria tá vindo nos salvar. Vocês não vão escapar de mim tão fácil. Ai, desse jeito não dá pra ficar tranquilo. Aguente firme. Os reforços estão chegando. Transformar! Onde estão os outros Autobots? É aqui. Lá está o relevo na rocha. Decepticons. Transformar! Optimus Prime. O deserto é um lugar desolado, mas uma excelente escolha para o seu fim. Megatron! Se só tem você entre mim e o Minicon, então vou ter que tirá-lo com isto. Esqueça, Megatron. Eu não vou deixar você pegar esse Minicon. Você tem coragem. Não está em posição de me dizer o que fazer. Admita que os Decepticons vão controlar todos os Minicons. Você não tem como nos impedir. É o que você pensa, Megatron. Estamos quase chegando. Espero que sim. Carlos, como estão as coisas por aí? Tem um Decepticon atrás da gente e está nos alcançando. Eu vou acabar com isso agora. Você não está falando sério. Um Autobot pequeno como você vai me desafiar? Quem você pensa que é? O Megatron vai me recompensar lindamente por te mandar pelos ares. Carlos, abra a porta. Segura! Segura! Pega a alternativa. Vamos embora daqui! Eu não sei se vamos conseguir. Ah, droga! Estou preso! Espera aqui. Vou buscar ajuda. Não podemos deixar o Hot Shot. Ele é um ovo fácil parar daqui. Lá em cima! Cuidado! Ai! Red, espera! Legal! Aí vem eles! Quer uma carona? Quero! Olha! É o Leger Vic! Vamos seguir! Eu esperei muito por esse momento. É a minha chance de transformar o poderoso Optimus Prime em Sucata. Você não sabia que eu tenho meu próprio Minicom. Veja só. Transformar e combinar! Juntos acabaremos com você. Não! Deixa comigo! Você tem o seu parceiro, Minicom, mas eu vou mostrar como eu sou poderoso sozinho. Starscream, eu não te dei ordem para descer aqui ao planeta. Transformar! Agora você é meu, Prime! Ah, não! Não para! Não pode! High Wire! Hã? Viu aquilo, Red? Eles se juntaram! Starscream, seu idiota! O que houve com relevo na rocha? Hã? Optimus, Optimus! Tchau! Tchau, tchau!